Dúvidas? Fique ligado porque é hora de esclarecê-las. Hoje vamos falar sobre os concursos de progene. E quem esclarece é o árbitro da ABCCMM, Diego Vitral. Meu nome é Wander Oliveira, sou titulado Aras Mato Preto. A minha dúvida é a seguinte, eu gostaria de saber por que na progene de pai são sempre avaliados três animais e a progene de mãe apenas com dois. Bom, Wander, respondendo a sua pergunta com relação aos itens que avaliamos na progene, a primeira coisa que nós temos que entender é o regulamento da associação, onde o progene de pai, como mesmo foi falado por você, são três animais e o progene de mãe são analisados por dois animais. Sendo que no progene de pai nós não podemos ter irmãos próprios, ou seja, o pai vai ser obviamente o cavalo e as mães têm que ser diferentes. Já no progene de mãe os irmãos podem ser próprios. A diferença é que o cavalo, o garanhão, ele difunde mais geneticamente a sua prole. Já a égua é um pouco mais limitada devido a fatores fisiológicos, obviamente. Quando analisamos três animais que não são irmãos próprios e obviamente filhos do mesmo cavalo, nós vamos ver qual que é a prepotência que esse animal está passando para os seus filhos, ou seja, qual é a herdabilidade desse garanhão dentro das características que a raça mangalarga manchador prioriza. Já as fêmeas, como elas são limitadas fisiologicamente, então nós analisamos também essa característica, porém sendo irmãos próprios, ou seja, podendo ser do mesmo cavalo.